Ao todo, são três processos que pedem a cassação do prefeito. Em primeira instância, Roberto Peixoto e a vice Vera Saba já tiveram os mandatos cassados. Peixoto é acusado de caixa 2, contratações irregulares e compra de votos em troca de doação de terrenos na campanha de 2008. O primeiro julgamento, no dia 15 de abril, foi adiado, já que dois desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral pediram mais tempo para analisar o processo. Caso o TRE mantenha a decisão, padre Afonso Lobato, segundo colocado nas eleições, assume a prefeitura.